Entre os dias 6 e 8 de dezembro, a sede do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, localizada em Paranaguá, recebeu atividades do 10º Festival Nacional da Arte Capoeira. O evento integrou e encerrou o calendário do Negritude UFPR, conjunto de atividades realizadas em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. Esse diálogo do museu e da UFPR também com a comunidade, ele é de extrema importância. Quando a gente traz eventos como esse, a gente está dando espaço para a comunidade poder dar sua voz, ter sua voz, poder mostrar e poder se expressar artisticamente e culturalmente nesse espaço, que é um espaço de encontro de culturas. O nosso museu é o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, então veja que quando a gente trata sobre cultura popular, sobre a cultura dos povos, sobre a cultura dos povos afrodescendentes e indígenas, a gente tem um impacto muito interessante porque você está criando essa conexão, e isso é a essência da extensão universitária. Mais do que uma mistura de esporte, dança e música, a capoeira é uma expressão da cultura popular que carrega na sua forma a história e a cultura afro-brasileiras, sendo considerada um patrimônio imaterial do nosso país. A capoeira faz parte das culturas afro-brasileiras, né? São várias. E no mês de novembro nós comemoramos o 20 de novembro, o Dia da Consciência, um zumbi, e também aproveitamos o 23 de novembro, o Grande Mestre Bimba. Importante uma reflexão da importância da participação dos escravizados na formação e no desenvolvimento do Brasil. No caso específico da capoeira, uma manifestação cultural riquíssima, uma arte que engloba várias artes. Desde o começo, ela está interessada com a história do Brasil, participou em todos os momentos importantes da história do Brasil, se tornou patrimônio imaterial da humanidade. Com uma programação que contou com mesa de abertura, oficinas, apresentações artístico-culturais, batizada e troca de graduação, além da presença de grandes nomes da capoeira como Mestre Camisa, o festival é fruto do projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, que tem como objetivo utilizar o ensino da capoeira no resgate social de crianças e adolescentes que vivem em áreas de vulnerabilidade social. A gente costuma dizer que ela é um leque que te dá várias opções. Você pode ser um bom cantador, você pode ser um bom tocador, você pode ser um bom lutador, você pode ser um poeta. Então, ela te dá várias opções de escolha. Então, a capoeira é um leque, um leque de cultura, para que a gente possa aproveitar e usar, utilizar como ferramenta no resgate social dessas crianças. Meu nome é Eduarda e eu participo há mais ou menos uns cinco meses. Meu nome é Lua e eu participo já faz um ano. A capoeira mudou a minha vida, né? Eu era muito esquentadinha com os outros. Daí, depois disso, eu fiquei mais calma, aprendi a tolerar as coisas que os outros falam para mim. A capoeira, para mim, mudou muito a minha vida, porque antes eu andava só sozinha, agora eu tenho muito mais amigos. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti